Olá, olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou então atribuir a este quadro os palpites dos jogos de ténis que se vão realizar durante a madrugada do dia 23. Dado que ainda temos jogos do nosso quadro que ainda estão por terminar, assim sendo eu não posso mexer no quadro até que todos os jogos tenham sido realizados. Para que depois o apuramento possa ser real e efetivo. Assim sendo, por esta via vou partilhar com vocês as minhas ideias para estes jogos de ténis. Começando pelo Open, pelo Grand Slam da Austrália, onde o prodígio norte-americano Shelton joga também com o americano J.J. Wolfe. Eu aqui vou considerar a vitória do J.J. Wolfe, aqui um bocadinho pela sua maior rodagem e maior experiência nesta altura do torneio. Entendo que o Shelton já chegou longe, já portou-se muito bem, mas acho que o J.J. Wolfe vai ter mais estrutura para poder vencer o jogo. O jogo seguinte, o Rublev contra também o excepcional Rune. Eu aqui também vou no Rublev primeiro porque acho que o Rune ainda falta alguma consistência. É um jogador bolíssimo, atenção. Eu acho que vai ser um dos jogadores do futuro. Contudo, acho que lhe falta alguma consistência, não a nível de jogo, mas alguma consistência mental. O Rublev não é um jogador que seja estável mental. Também é verdade, portanto não. Mas aqui, como está mais habituado aos grandes palcos, às grandes decisões, acho que o Rublev vai levar de vencido este seu adversário e acho a sua cota muito interessante. O Rublev, dado como dog, acho que é interessante. Depois temos um jogo que vai ser muito equilibrado, o espanhol Batista Aguto contra o norte-americano Tommy Paul. Eu aqui vou mais na... São dois jogadores muito consistentes. O espanhol é um jogador veterano já de milhares de batalhas. A maior parte delas ganha. É um jogador consistente, muito fiável, mentalmente dos mais fortes do circuito. Mas eu aqui vou mais no Tommy Paul, no sentido em que, se no jogo a cinco sets, acho que o Tommy Paul pode levar aqui alguma vantagem, dada a diferencialidade que há entre eles. E pode estar um bocadinho mais fresco e aguentar melhor a exigência do jogo. Indo no circuito feminino, aqui vou novamente na Ribaquina, mas vou ser audacioso e vou na sua vitória contra a Letán Ostapenko e vou indicar que a Ribaquina vai vencer por 2 sets a 0. A Ostapenko, como já tenho dito, é uma jogadora de tudo ou nada. Portanto, é capaz de vencer, por exemplo, como fez na ronda anterior ao Coco Golf, como perder com alguma jogadora ranqueada acima da posição 100, por exemplo. Eu aqui vou mais na consistência da Ribaquina, mas é um jogo muito perigoso. Depois temos um jogo de um Challenger, do Challenger de Concepcion, Chile, que acho, porque entendo que a não ser que haja alguma questão física com o Collarini, que desconheça, a sua cota para a sua vitória está a 4. Tudo bem que o Patino Samudio é um jogador da casa, mas mesmo assim acho um exagero. E acho que o Collarini é jogador para dar a luta e ganhar pelo menos um set. Assim se enovou no número de jogos, indicando que haverá no conjunto entre os dois jogadores mais de 19 pontos a 1.72. Atenção, isto não é uma multiplação, tudo apostas simples. O jogo seguinte, também para o Challenger de Concepcion, indico que o Argentino Sarandolo vai vencer o Barros Vera por 2x7x0 ou uma cota de 2. Acho interessante esta aposta. O jogo seguinte, também, dentro da mesma linha, da mesma competição, acho que a cota também, aqui, a aposta é na odd, porque acho que um jogo, tanto o Chatov como o Lingu podem vencer. E eu aqui vou arriscar na odd maior, que é 2x27, e vou acreditar na vitória do asiático. Depois voltamos ao circuito feminino da Austrália, e aqui vou, também é uma aposta que não é muito pensada, confesso, é uma aposta literalmente na odd. 2x88, nesta fase da competição, contra uma jogadora que mentalmente tem muitas dificuldades quando o jogo não corre de feição, é de aproveitar. E porquê que digo que é uma aposta não pensada? Porque a Vekites, em dia 5, ganha este jogo facilmente. Portanto, eu aqui, não é um palpite de pensado, ponderado, não é um palpite que tenha alguma coisa por trás, é única, exclusivamente, um feeling de que aproveita um 288 contra a Vekites é para arriscar. E ainda por cima, a jogadora em causa, a Linda, não é, não é, como se costuma dizer, não é uma jogadora qualquer, é considerada uma das possíveis futuras top 10 para os próximos anos. O último jogo é a Magna Linete contra a Carolina Garcia, eu vi a Magna Linete jogar contra a Alexandrova e gostei imenso, esteve muito segura, dominou o jogo completamente do início ao fim, fez asas, fez pontos espetaculares, não deu qualquer tipo de jogadora, não deu tipo de hipótese a Alexandrova, que é uma jogadora difícil, que é uma boa jogadora. A Carolina Garcia teve um ano de 2022 fabuloso, espetacular, contra a maior parte das expectativas, mas foi merecido, porque é uma jogadora top, é uma jogadora sensacional, mas eu aqui vou arriscar um handicap de mais 5 pontos para a Magna Linete, ou seja, eu não estou a dizer que a Carolina Garcia não vai vencer, eu acredito que até o faça, mas acho que a Magna Linete vai dar luta, portanto, eu entendo que isto deverá andar a rondar um jogo um bocadinho equilibrado, pelo menos o primeiro set, pelo menos o primeiro set, e se a Magna Linete ganhar o primeiro set, eu acho que aí a coisa pode complicar muito para a aula da Garcia, agora, se a Garcia ganhar o primeiro set, mesmo que seja equilibrado, eu acho que o segundo set poderá ser um passeio para a francesa, mas pronto, vamos ver se este handicap de 5 pontos vai resultar. Resta-me agradecer-vos a vossa atenção e desejar-vos a vocês boas apostas e boa sorte para todos aqueles que seguirem estes meus palpites e até breve. Muito obrigado.